Mais um vídeo do Tribuna do Moçotó, mostrando a sertânia que você não conhece. A gente está aqui pessoal na praça, a principal praça da prefeitura e para nossa admiração a gente tem aqui, vamos ver quantos postos tem apagado aqui, um está ali, dois lá embaixo, três outros lá embaixo, quatro ali, cinco, dois piscando e a meninada brincando praticamente aqui no escuro com o pisca-pisca. O pisca-pisca aqui não é de Natal não, é das lâmpadas mesmo. Então veja a situação, no centro da cidade, praça de frente à prefeitura. Inclusive antes de filmar, o prefeito estava até aqui na frente, parou o carro e viu a situação da praça. Então veja a situação aqui, essa praça é a praça principal da cidade, praticamente no escuro. Um absurdo, né? O que você gostou do nosso vídeo? Se inscreva, dê o like, ative o sininho para receber as notificações. Aqui, canal do Tribuna do Moçotó, mostrando a sertânia que você não conhece.